E ó, se por um lado tem esse desperdício, por outro lado existem projetos que reaproveitam o máximo do alimento possível. A gente vai conhecer agora o Banco de Alimentos daqui de São José do Rio Preto. Na realidade, a CGS tem o compromisso de evitar o desperdício. E nós temos os colaboradores, são os permissionários, temos aproximadamente 300 permissionários que colaboram com a doação de alimentos. O que é essa doação de alimentos? São sobras de mercadorias, essa sobra que deixou de vender no dia, o pessoal doou. Então o que nós fazemos? Recolhemos essas doações dos permissionários e distribuímos para as entidades cadastradas. Nós temos hoje 27 entidades cadastradas, só que a demanda é muito grande. A gente não tem condições de doar para todas as entidades. Então a gente chama 3, 4, 5 entidades por dia, dependendo do volume coletado no dia. E essas coletas são feitas diariamente. A gente não pode segurar, nós temos que distribuir no dia que a gente coleta, a gente tem que distribuir para as entidades. Primeiro, que antes da criação dos bancos de alimentos, a gente jogava fora. Então, com a criação do banco de alimentos, a gente não joga mais nada fora. A gente repassa para as entidades, para reaproveitamento. São produtos de boa qualidade, só que para comércio ele não serve. Quem doa fica muito feliz de poder ajudar. Aqui é o seguinte, a gente tem a mercadoria e é aperecível, você entendeu? A mercadoria fica fraca, não dá mais comércio. Então, para não jogar fora, a gente faz as doações. Muita gente precisando aí, né? E esse monte de mercadoria sobrando aí. Fica até mais gostoso, né? Bom jeito que fizeram para recolher, né? E quem recebe é muito grato. A AELUS é uma das entidades que participam do banco de alimentos. A AELUS é uma entidade que tem três projetos. Um de moradores, né? Que são pessoas em situação de abandono familiar, em situação de vulnerabilidade social. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto é de crianças. Nós atendemos 100 crianças em contraturno escolar, né? Que vão meio período para a escola e ficam conosco meio período em atividades lúdicas, variadas, né? De desenvolvimento emocional e pedagógico. E o outro projeto é com famílias carentes. Famílias que moram fora, mas que são assim, em situação de carência mesmo, de pobreza. As famílias que participam da associação recebem toda semana uma cesta com alimentos. Então, esse apoio do banco de alimentos para nós viabiliza a nossa refeição saudável, né? Viabiliza o prato do dia. Não só para nós, né? Que dependemos disso, né? Os mantimentos, os nutrientes, né? E como também para outros. Essas famílias assistidas que nos trazem o relato de que dependem disso, menina. Eles falam assim, ai, fia, é com isso que a gente passa a semana. Então, assim, a gente sente que é importante, sabe? Lá na mesa deles, esse produto que a gente consegue receber aqui e pulverizar, né? Para tantas famílias. Então, é fundamental a ação desse banco de alimentos na nossa vida.